da cerimônia de condecoração da ministra Maria Ángela Orguín Cuellar. Mas eu queria aqui não só saudar a presença em Bradilha, em sua primeira visita oficial da chanceler colombiana, mas saudar o embaixador Pinal Pheiras, secretário-geral do Ministério das Nações Exteriores, o professor Marcos L. Garcia, assessor diplomático da Presidência da República, que é a embaixadora Maria Alpira Pombo, da Colômbia, aqui em Brasília, o embaixador Antonino Mela Gonçalves, o embaixador de Bogotá, o embaixador Carlos Morales, diretor de Américas, não sei se está aqui funcionando bem, da chancelaria colombiana, o embaixador Antônio Simões, subsecretário-geral de Américas do Itamaraty, o embaixador Francisco Coi, diretor de Soberania e Assuntos Fronteiriços, do Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, o professor Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES, o embaixador Benedito Fonseca, diretor do Departamento de Ciências, Sistemas Científicos e Tecnológicos, o embaixador Mariângela Simões, diretor do Departamento de Energia, o embaixador Tovar da Silva Nunes, assessor de imprensa, a senhora Moira Fazer-Sensoro, nossa amiga, diretor da Corporação Indígena de Fomento no Brasil, o senhor Fernando Carrillo Flores, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui no Brasil, o BID, o senhor Boris Utria, coordenador de operações do Banco Mundial, o ministro Paulo França, o ministro Clemente Baiano Soares, o ministro Luiz Armando Soto e o ministro Jorge Firmeza, colegas diplomatas, senhoras e senhores. É uma satisfação muito especial para mim, pessoal e profissional, poder agradecer a chanceler Mariana Relorgin, com a mais alta comenda que no Brasil concebemos ao cidadão estrangeiro, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma alusão à posição geográfica do Brasil, sob a constelação do Cruzeiro do Sul, e também hoje uma alusão à cooperação e harmonia sobre a qual trabalhamos aqui na América do Sul. Vivemos um momento especialmente promissor nas relações Brasil-Colômbia, os fluxos comerciais e investimentos crescem, como cresce o interesse mútuo de nossos povos pelas realidades políticas, sociais, culturais, de parte a parte. Nossas trocas atingiram em 2010 um recorde histórico, havendo ultrapassado a marca dos 3,2 bilhões de dólares, e os investimentos também crescem, tanto os brasileiros na Colômbia, quanto os colombianos no Brasil. Mas sabemos que podemos fazer muito mais, e, para mim, é uma satisfação poder participar de um momento de conscientização dessa oportunidade que existe na relação entre os dois países. Ganha força nas nossas sociedades, nos nossos setores privados, diferentes setores, inclusive o acadêmico, que podemos nos conhecer mais e melhor, e queremos nos conhecer mais e melhor. Para atender a esta demanda e conferir um estímulo adicional, e nos levando a cabo importantes iniciativas de cooperação educacional e cultural, como demonstram muitos dos atos que acabamos de assinar aqui na Sala Portinária. No mesmo espírito de aprimorar nosso conhecimento recíproco, refiro-me ao entusiasmo com que o Brasil participará com o país homenageado no próximo ano, na Feira do Livro de Bogotá. Ao reconhecer a distinção que o convite representa para nós, brasileiros, asseguro desde logo o empenho de Camaraty para que a contribuição do Brasil esteja à altura da admiração que nós nutrimos aqui pela cultura do país, de Gabriel Garcia Marques e do pintor Botero. Senhora Chanceler, a segunda reunião da Comissão Bilateral Brasil-Colômbia, que tive o privilégio de co-presidir esta manhã, com V. Exª, mostrou o quanto estamos avançando em áreas como biocombustíveis, ciência e tecnologia, cooperação técnica, educação e cultura. A longa lista de atos assinados reflete uma relação que se amplia e se aprofunda. Também queremos criar um fórum de dinamização das relações econômico-comerciais Brasil-Colômbia, que dê em seguimento aos entendimentos mantidos entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente Juan Manuel Santos na reunião que mantiveram recentemente em Nova Iorque à margem da Assembleia Geral da ONU. O caminho a percorrer, ainda sem dúvida longo, mas é um incentivo permanente em dar a disposição para o trabalho que verifico, tanto do lado brasileiro, quanto do lado colombiano e, sobretudo, da liderança que a chanceleria colombiana tem na pessoa da chanceler Mariana Lourinho. Sabemos que hoje a Colômbia desenvolve uma ação diplomática do maior profissionalismo. Há pouco conversávamos sobre o fato de que a Colômbia é, na verdade, uma ponte, não só entre a América do Sul e a América Central, entre as partes meridionais e setensionais das Américas, mas também uma porta de acesso ao Caribe, um único país sul-americano com costa atlântica e pacífica, enfim, um país de uma grande diversidade e que hoje se abre para uma atuação diplomática baseada na confiança, no engajamento, na aproximação com todos os seus vizinhos e, com muita alegria, saudamos a atuação de uma colombiana à frente da Unasul, Mariana Merria, e vemos que a Colômbia, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos diferentes cenários em que desenvolve sua atuação diplomática, começa a elevar o seu perfil internacional, apresentando e desenvolvendo e defendendo princípios e valores que são aqueles que nos inspiram também no Brasil, o do desenvolvimento econômico com justiça social, o do aprofundamento da democracia, o do valor e da importância atribuído aos direitos humanos. Mas queria concluir essas leves palavras com uma manifestação pessoal de admiração e de apreço pela chanceler Orgin, com quem eu tive a honra de trabalhar nesses meses, desde que assumi o Itamaraty, e também de encontrar em muitas situações, tanto profissionais como pessoais, em todas elas, a marca dela é o profissionalismo, a exatidão, a precisão, mas também uma capacidade de ouvir, de entender com o ponto de vista alheio, e é sem dúvida essa grande qualidade diplomática que a caracteriza, que está à frente dos muitos êxitos do governo Santos na Colômbia, na aproximação com os vizinhos, no engajamento com a integração sul-americana, e tenho certeza que os logros serão ainda maiores quando nós vemos já todo o caminho percorrido. De modo que, passo agora a imposição das insígnias da minha colega e amiga Maria Relogia. Neste momento, o Sr. Ministro das Relações Exteriores condecorará com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 21, da Constituição e na qualidade de Gran Mestra da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, resolve admitir, na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Gran Cruz, a Sra. Maria Anfela Rolim Coelar, Ministra das Relações Exteriores da República da Colômbia. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul originou-se na Ordem Imperial do Cruzeiro, instituída em 1822, ano da proclamação da independência, e foi estabelecida com a sua nova denominação pelo Decreto 22.165 de 1932. Neste momento, para uso da palavra, Sra. Ministra das Relações Exteriores, da República da Colômbia. Su Excelência, Embajador Antonio Patriota, Ministro de Relaciones Exteriores da República Federativa do Brasil. Su Excelência, Embajador Rui Nunes Pinto, Nogueira, Secretario General. Profesor Marco Aurelio García, Asesor Presidencial. Su Excelência, Antonio Lisboa Mena González, Embajador de Brasil en Colombia. Doctora María Elvira Pombo, Embajadora de Colombia en Brasil. Su Excelência, Antonio José Ferreira Simóez, Subsecretario General de América del Sur. Su Excelência, Ministra Fátima Keiko, Jefe de Gabinete. Su Excelência, Ministro Clemente Baena Suárez, Departamento de América del Sur. Embajador Carlos Arturo Morales, Director de América de la Cancillería de Colombia. Embajador Francisco Coy, Director de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería de Colombia. Doctor Luis Armando Soto, Director de Asuntos Culturales. Honorables representantes de organismos internacionales, Fernando, Moira, Boris. Honorables Presidentes de Instituciones del Gobierno del Brasil, Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ministerio del Brasil y Funcionarios de la Embajada de Colombia en Brasil. Para mí realmente es un honor y no sabe, Canciller, el orgullo que tengo de representar a Colombia en este momento, de esta generosidad que tiene el gobierno brasileño y usted, Canciller, de conferirme la Orden Nacional del Cruceiro del Sur. Esta distinción que hace referencia a la posición geográfica del país y al nombre de Tierra de Santa Cruz, como fue llamado el Brasil al momento de su descubrimiento, tiene para mí y para los colombianos un gran significado por todo lo que este maravilloso país representa, por su historia, por su solidez democrática, por una economía pujante, una inmensa riqueza natural, una inmensa identidad cultural, así como su tradición diplomática y, por supuesto, su extraordinaria destreza en el fútbol. Al recibirlo, me compromete a seguir trabajando con usted, Canciller Patriota, y con su gobierno en el fortalecimiento de nuestras relaciones en todos los ámbitos. Somos pueblos vecinos, hermanos, que compartimos una frontera en la inmensidad de la Amazonia. Nuestro gobierno quiere estrechar aún más la relación con Brasil. Prueba de ello fue la primera visita de Estado que realizaba el presidente Santos en el pasado mes de agosto, el año pasado, pocas semanas de asumir el mando. Admiro profundamente al Brasil y cada día intento, como Canciller de Colombia, hacer algo para que nuestros países estén más cerca, para atender más puentes entre nuestras economías y entre nuestras culturas y para que haya más Brasil en Colombia y más Colombia en Brasil. Tenemos muchos lazos que nos unen, pero a la vez son muchos los desafíos que tenemos por delante para alcanzar una relación más fuerte, más rica, más diversa y de mayor cooperación. Sé que comparto este propósito con usted, Canciller, y con su extraordinario equipo, como lo confirman los resultados de la reunión de hoy que hemos tenido y por la cantidad de acuerdos que hemos firmado. El Presidente Santos le dijo hace poco en Colombia al Presidente Lula en esa extraordinaria reunión que se llevó a cabo en Colombia hace unos meses de una gran cantidad de inversionistas y empresarios colombianos que estuvieron en Bogotá por unos días. El Presidente Santos le decía al Presidente Lula que cuando él fuera grande quería ser como él. Canciller, cuando yo sea grande quiero que la Cancillería de San Carlos sea como la Cancillería de Itamaraty. Esta condecoración la recibo doblemente emocionada porque proviene de una Cancillería admirable en un momento en el que Brasil se proyecta al mundo con un inmenso liderazgo que va acompañado de un mayor relacionamiento con países como el nuestro. Somos países vecinos pero sobre todo somos amigos con la mutua simpatía y con la gran curiosidad por conocerse más y con un repertorio inmenso de posibilidades para impulsar nuestro desarrollo por caminos más justos más equitativos y más incluyentes. Recibo con orgullo esta condecoración y la asumo como un impulso nuevo para continuar la búsqueda de la integración de una América del Sur más próspera y más incluyente. Canciller, para concluir déjeme decirle que en lo personal así como usted dijo esas palabras tan generosas igualmente yo he encontrado en usted una persona con un reconocimiento en Colombia con un calor humano y con unas ganas de que realmente avancemos y estemos juntos y con una casualidad que nos dio la vida que creo que mejora y es que usted tenga que pasar uno que otro día por Bogotá y por Colombia que eso lo ha hecho conocer más al país acercarse más y tenerle más cariño. Muchas gracias. 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 Gracias.